Ou amanhã você vai na onde? Filha, amanhã, quando eu acordar amanhã eu vou no banheiro primeiro Aí depois eu vou voltar pra cama Aí depois que eu voltar pra cama, que eu acordar Eu vou... Aquele quartinho que tem atrás do nosso quarto oficial Eu vou lá também, ao volto Eu acho que eu vou umas duas vezes na cozinha também Eu tô querendo ir umas duas vezes na cozinha Ah, filha, detalhe, eu vou no quintal A tardezinha eu vou no quintal, vou, vou Só Não Vou, vou Amanhã? Vou Amanhã? Amanhã Amanhã? Amanhã Não, não Não, Dani, você não tá no vídeo, eu vou sozinho